Senhoras e senhores, estamos aqui de volta num vídeo muito pedido porque eu e Edu vamos jogar contra Dark Souls 3, exatamente! A gente vai bater uma partida de contra. Vambora! Vambora! Oi, seu Edu! Oi! Não! 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 Oi, seu Edu! Tudo bem, seu Edu? Como vai, seu Edu? Vem cá, Edu! Vem cá, Edu! Ah, não! Ah, não! Uuuu! Ah, não, 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 não! Você bateu, Edu! Você me bateu, Edu! Alguém está invadindo! Para, para, para! Não, suspende a luta! A gente mata esse cara e depois a gente volta a lutar, tá? Suspende a luta! Não, a gente mata esse cara e depois a gente volta a lutar. Tá bom! Depois que matar... Aí, Edu! Edu, a gente ia matar o cara antes, Edu! Seu cretino! Agora eu vou juntar com o cara e vou te matar, seu traíra! Calma, 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 o cara chegou! Matar o cara, matar o cara! É, matar o cara, né Edu? Lembra que a gente tem que matar o cara! Isso, Edu! Isso, Edu! Pega ele, Edu! Filha da mãe! Filha da mãe! Droga, o cara está me batendo também! Calma, eu vou usar piromancia nele! Edu, usa piromancia nele, Edu! 1 a 0! 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 Tá bom então! Ó, eu estava disposto a lutar contra o cara, tá? E eu estava lutando contra o cara e você me matou? Não, mas alguém me atacou pelas costas! Eu estava lutando contra o cara, você me atacou enquanto eu estava jogando contra o cara! Você me atacou pelas costas enquanto eu estava esperando pelo cara, tá Edu? Que isso, velho! Você não tem direito nenhum de reclamar, tá? Eu duvido, cara, eu quero provas! Tá valendo, Edu! Não pode curar! É uma chance só! Vamos lá, seu Edu! Vem cá, Edu! Vem cá, Edu! Ah! Droga, não, não! Ah! Não, 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 não! Ó que eu vou fazer com você, seu Edu! Ah! Isso! Ó, você vai me jogar pra piromancia, seu Edu! Hum! Droga! Sua espada, sua arma é mais rápida que a minha! Cretinice, velho! Ah! Peguei! Ah! Ah! Nossa! Ah! Nossa, eu não sabia! Nossa! O junte do escudo funcionou! Tá 1 a 0 ou tá 2 a 0, Leon? Eu vou contar como 1, tá? Porque a gente foi invadido! Vamo lá, Edu! Vamo lá, Edu! Round 2, então! Valendo, véi! Valendo! Sabe o que a gente vai fazer aqui, seu Edu? Isso! Ah, droga! Não tenho alcanço nenhum, véi! Sem escudo, seu Edu! Sem escudo! Vem! Vem! Droga! Não, não! Eu tinha que ter ficado com escudo! Ó, eu tô sem escudo, mas se eu te acertar usando arma com as duas mãos... Desculpa, seu Edu! Aqui, ó! Desculpa, seu Edu! Ah! Filha da mãe! Droga! Não, não, não! Quase, quase, quase! Não! Eu tô nervoso! Chega aí, senhor! Ó, ó, não! Aí não vale, cara! Essa espada aí tem maior alcance violento, Edu! Ah! Ah! Não, 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 não! Caramba! Ela é feita pra ser usada com as duas mãos! Hum! Ah! Matei! Matei! Nossa! Que confio de vida! Começou, Edu? Começou! Vambora! Vambora! Você tem um alcance muito maior que a minha, velho! Aqui, ó! Ah! Peguei! 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 Ah, não! Ah, não! Ah, não! Peguei! Peguei! Nossa, essa tua sequência é impossível de desviar, cara! Peguei! Nossa, mas é impossível essa sequência desse machado! Tem um jeito com esse machado aqui que você pode explorar o tipo de rolamento que você tá fazendo! Ah, não! Não vou dar dica! Ah! Peguei! Peguei! Droga! Caramba! Filha da mãe! O problema é que eu nunca consigo acertar a sequência! Ah, droga! Hum, eu não rodei, velho! Eu ia rodar nessa parte! Ah, chega! Chega! Concentração! Concentração! Acabou a brincadeira, Edu! Acabou a brincadeira, seu Edu! Acabou a brincadeira, seu Edu! Acabou a brincadeira, seu Edu! Não! Não! Eu dei um golpe a mais! Tá difícil isso aqui! Essa porcaria dá sangramento, velho! Que droga! Vai! Errei! Tudo bem! Você deu sorte, Edu! Parabéns, tá? Bom, galera! É isso! Espero que vocês tenham gostado aí! Tipo, eu peguei super leve com o Leon que ele me pediu em off! É... Quando leve? Leon, você me pediu! Edu, vai com calma! Eu peguei leve! É com esse tipo de pessoa que eu tô lidando! Eu aprendi agora a lição, tá? É difícil esperar assim o reconhecimento! Espero que as pessoas tenham gostado, né? Porque eu definitivamente não me diverti jogando com você! Você é uma pessoa desagradável! Pode catar, Edu! Galera, vocês que gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gostei aí! Se inscrever no Controle 2! Se desinscrever do canal do Leon! Se inscrever no meu canal! E é nóis! Tamo junto! Vai te catar, Edu! Até a próxima! Tchau! E bobagem!